E aqui vamos mais para um react, são quatro e meia da manhã, e o povo tá como? Só pouca namorante. O que que ela tá fazendo aqui? Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, propaganda? Novo. Por que que o povo tá mandando boost ali? Vou mudar também. Deixa eu ver aqui. Boost. Será que eu vi alguma coisa? É, sei lá, né? Vamos voltar aqui, velho. Fica vendo propaganda. Não parecia eu vou clicar de novo. Ah, porra. Que que isso que ela tá jogando, velho? Ah, eu acho que isso daqui é um negócio que... Que joga com... Ah, tipo, o pessoal coloca aqui, tipo, play. E aí, tipo, tem esse joguinho aqui que ele pega o pessoal da Twitch e parece que faz um negocinho de corrida. Pô, agora ela tem a orelha de gato, velho. Agora entendi por que que o povo via morante, né? Quatro e meia da manhã, o povo tá convocando, né? E tá, enfim, vamos voltar pro conteúdo do vídeo aqui. É, eu vou fazer o react aqui, só que o dono aqui do campeonato, ele tirou a bracket. Então, eu não sei o que que é semifinal e o que que é final aqui e o que é segunda fase. Eu ia fazer separado, tá ligado? Tipo, eu ia pegar o react da segunda fase e talvez semifinal e fazer em vida diferente. Só que agora eu não sei mais o que é aqui, qual é qual. Mas o tempo de live, aparentemente, foi o mesmo. Então, não deve ser muito diferente. Então, vamos lá. Então. É, como sempre, eu vou deixar no YouTube aqui embaixo, ó. É, cada partida separado. Quem quiser ver a reação aí de cada partida, fica à vontade. Então, vamos lá. Aqui a gente tem Otários Islâmicos e o Vassocate pra quê? Meu Deus. Tá. Ih, vamos começar agora. Só pra avisar, eu não assisti essas partidas. Eu só apareci pra assistir no final. Então, acho que eu só vi a final ou foi semifinal que eu vi, não sei. Acho que foi a final mesmo. E aqui a gente tem o time do Mercenário e o time da Rolly, né? Cara, o Mercenário e Rolly, eles fazem funções diferentes, iguais, porém diferentes. Tipo, os dois ajudam a pegar a plataforma, só que o Mercenário, ele tem um boost damage maior. Enquanto a Rolly tem mais controle de área. Mesma coisa vale ali pro time do Rocket pra quê? Então, é o time que conseguiu fazer a sua função melhor aqui. Tipo, o Mercenário dá dano. Ou a Rolly controlar a área e dá dano a longo prazo. Tipo, impedir que o Mercenário jogue. Mas eu acho meio difícil, porque essa Rolly, ela tá usando muito Paladina. E Paladina é muito agressiva. E se ela é muito agressiva, vai dar espaço pro Mercenário jogar. Então, se bem que, se bem que, se bem que, se bem que, o Panic tá no time da Rolly. Então, tá certo. Ó, você vê que o Mercenário, ele tá caçando a Arme. E cadê a Rolly pra dar suporte? Não tem. Então, tipo, o Mercenário, ele tá se saindo melhor aqui. Ele tá conseguindo fazer a sua função. A Rolly, como ela tá jogando muito de Paladina aqui, ela não vai conseguir fazer muito controle de área. E vai dar espaço pro Mercenário jogar. Aí, tá lá ela em cima, a Arme embaixo. E cadê a Rolly girando em cima pra poder salvar a Arme? Não tem, né? Aí vai acabar apanhando mesmo. Tem muito o que fazer. Não acertou ninguém. Vai tentando tirar ali o Goodbye de cima da plataforma. Não tem sucesso. Meu amigo, finalizado com 760 de dano, um chutinho crítico aí. E vai acertando o infinito ali em cima, hein? Teve que dar counter, já deve ter perdido uma barriga mais ou menos. É, o bom desse infinito é isso, né? Que ele faça counter. Vai jogando free. As armas, no caso. Aí, esse delay foi complicado, hein? Tá difícil pra equipe do Rocket ali, hein? Cara, qual que é a equipe do Rocket? Ah, o equipe do Rocket é o equipe da Rolly, se não me engano. O Jones aí que é muito bom na movimentação com o personagem. Voltaram a tomar controle da parte superior do mapa. E vai ser finalizado. Agarrão disputado, golpe poderoso e vai perdendo aí a primeira vida o Jones, hein? Goodbye no Fatal. Carregando mana. Usou um gas tóxico, não acertou... Opa! Não acertou o gas tóxico, cara. Não do jeito que ele queria. Quem que usou o gas tóxico aqui? Deixa eu só voltar. Ah, foi o Goodbye. Eu não sei se vale muito a pena usar gas tóxico aí. Tudo bem que eles estão na vantagem. Como eles estão na vantagem, vale a pena. Mas eu, com o Mercenário no time, eu jogaria mais com... Ou com escudo, ou com... Mino Terrestre. Mino Terrestre não, é... Campo Minado. Campo Minado, você tira espaço dos caras. Ou escudo que você... Deixa o... O Mercenário ali... Com hiper madura, né? E aí ele vai pra cima e dá um... Um cumbinho ali. Já era. Você deixa o Mercenário atacar mais livre. Isso é bom também. Ainda mais que o Mercenário tá dando muito dano. Não dá pra dar auto ali. Quem não sabe, o auto do Mercenário é de costas. Literalmente auto de costas. Parece o Grantie. O Grantie também é auto de costas. Dizem, né? Pô, mas os caras tão virando também, né? É basicamente não deixar o Mercenário jogar. Só que pra não deixar o Mercenário jogar, tem que controlar melhor essa área. No início, a Holly, ela não tava controlando bem a área. E o... O Jones... É... Tava jogando mais livre, né? O Jones que não é Jones, né? Como dizem, meu nome não é Jones. É, tá empatado isso daí. Cara, se o Goodby jogar dano mais suporte aí pro Jones... Pro Mercenário... É... Tem que fazer no Mercenário jogar, dar dano... É GG. Ah, mas aí... Nossa, levou um caro de graça ali. Meu amigo... O Goodby ali na Maldá... A gente preferiu... Eu teria levado 1.500 se não fosse sistema de queda. E lá vem o Jones. A ideia foi boa, mas eu... A Holly, que ela parou de avançar um pouco. Ela tá apostando mais na proteção agora, né? Eu acho que o Jones não sabe fazer auto. E aí, a arma do time em cima. Vai tomando skill, forçou o counter. É, a Holly, quando ela tá counter, é um problema, né? Porque... É uma mana que faz muita diferença nela, né? Ah, deu counter. Foi derrubado o Panic. Tomou muito dano. Mas tá perdendo ali, já. A equipe Rocket, pra quê? Vai passando o sufoco agora. No finalzinho do HP, mas... Pode ser que, né? A gente tem uma surpresa aí. Vou controlar a passada... Cara, a Holly não pode deixar o... O... O mercenário jogar, só, véi. Acabou voltando. Eles não podem se separar tanto assim, ó. Acertou. Tirou a segunda vida do Goodby. Que vai ter um HP inteiro ainda. Vamos ver se o Jones vai ficar segurado aí. Porque se ele morrer, ficar 2x1, aí fica complicado, hein? Ah, já era. E a Holly vai sendo finalizada. Já tinha ficado com pouca vida. Vamos chegando aí ao final... Da primeira partida do MD3, né? É isso. Aqui eu acho que o Ataris Islâmica vence, né? Vamos pra próxima agora. Ah, não. Tem MD3? MD3. Vamos pra próxima, então. Deixa eu ver se vai montar. E vamos ver o que o Switch vai pegar lá. Tem um ban ali. Eu não vi o ban da primeira. Tem nada não. Então a gente tem aqui... Elez, cara. Gladiador aí que tem uma certa dificuldade contra a Holly, mas... Não é uma coisa difícil de se alterar também, né? Sendo em vista que a gente tem... Cara, a Elez, ela tem uma única vantagem aqui. Que é o controle de área vertical. Tipo... A Holly e a Bomber tendem a ficar em cima, certo? Daí é só a gladiadora ficar embaixo dando se mazer. Como a Holly e a Arme são personagens que têm uma reação baixa. Ou seja, elas demoram pra reagir quando você ataca, né? Tem um nome pra isso, esqueci. Dependendo do posicionamento ali, a... A Elez consegue fazer se mazer até subir e dar auto. O que é que eu tô esperando aqui? Mas a Elez, ela não pode jogar mais... Muito em cima, tá ligado? Tipo, ela tem que deixar os caras subir de propósito. Quem vai ter que ter mais cuidado aí, eu acho que é o mercenário. Tipo, ele tem que jogar, tipo, se aproveitando da situação. Entrando com o primeiro skill também, é uma coisa muito forte de se fazer. Não dá pra colocar mais sapo não, hein? 1.25 tem? Ótimo. A partida tá meio lenta. É uma compa meio difícil, mas dá, tá ligado? Dá pra vencer nessa compa. Mas o ideal seria a Holly e a Arme vencer isso daí. Tipo, é o natural. É o natural disso acontecer. Mas... Se a Elez jogar certinho, se o mercenário jogar certinho, dá pra ganhar também. Dá pra finalizar os dois ao mesmo tempo. Finalizou o Panic. Swift tentou correr, mas o Goodbye já tava em cima já. Sai na frente aí o time Catars. Por enquanto, né? Tem jogo, tem jogo. Vai tomando combo duplo ali no Swift. Meu amigo, olha o Simas. Tipo, os dois tem que jogar com muita calma aqui, velho. O Simas é da segunda classe da Holly aí. Ela tem um stun chato, né? Só que a Arme também tá fazendo certinho ali. Tipo, quando ela tá ali em cima no meio, ela vai lá e desce pra esquerda. Porque aí a bomba é não... A gladiadora não consegue ficar dando o Simas aí embaixo. Então é um jogo de quem... De quem se posiciona melhor aí. Aliás, ele tá muito afobado, cara. Esse é um jogo de pura paciência, velho. Pura paciência mesmo. Os dois tem que, tipo, jogar safe e procurar uma brecha pra atacar. Basicamente. Boa tentativa de Otto. O que é que a Elisa está fazendo ali no canto, velho? Pô, era um momento ótimo ali pra tirar a Arme de posição. Cadê? 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 Tem que ter essa malícia. Não foi uma boa ali. É, tem uma chance da... Da Holly entregar. Tem uma boa chance, mas a Elisa não vai conseguir fazer sozinho. O Jones tem que conseguir acertar dano na Holly. Cara, eu acho que é só a Elisa jogar safe aí e deixar o Jones entrar com o primeiro skill. Se o Jones ficar tentando entrar com o primeiro skill na Holly, ele tá muito... Indo pra muito pra cima, velho. Tem que segurar aí, Swift. Se perder, acabou, hein? Se perder, acabou, hein? Ah, já era. Não vai sendo finalizado, Swift, cara. Meu amigo. Cara, pior que o... O mercenário e a Elisa se afumbaram bastante, tá ligado? Eu acho que a Holly e a Arme não... Nossa, olha o combinho em duplo, ó. Não tiveram muita sinergia aqui. Eles jogaram muito separado também. Mas é isso. Parece que tem uma... Tem uma repescagem, mas eu não sei se vai ser streamada. Eu também não quero ver, não. Repescagem não quero ver, não. Tá, agora vamos lá. Drakenrei versus... Bugadores. Vamos, vamos, vamos. Retalhador e PK? Então... Retalhador e PK? Cara, são duas classes que não tem sinergia, tá ligado? Porque o retalhador, ele fica derrubando. E o PK, ele fica cortando, tipo... E no corte, assim, ele não derruba. Ele levanta. E tá valendo, hein? Então, se o retalhador não consegue dar o follow-up no PK. Como é que vai se comportar no PVP? O Liuma, provavelmente, né? Vai jogar ali, dentro do stun do Xamã. Cara, só que essa partida são personagens que são muito rápidos. Coloca a velocidade de 1x de novo. Estão focando no Zafarone mesmo, viu? Tá os dois no retalhador, ó. Ah, não. É contra o Xamã e... E vai tomando o... Nossa, o Zafarone já foi finalizado, cara. É muito dano, é muito dano mesmo. Vai ter metade do HP. O Zafarone vai ali usando o cancelzinho. Chegou pra tirar o Liuma, ó. Eu não sei como a comp de PK... A comp de PK e o retalhador aqui só conseguiria ganhar se os caras conseguissem jogar solo. Tipo, conseguissem sobreviver solo e não deixassem os caras bater neles. Tipo, sempre com JF corte, tá ligado? O que não vai ser possível, porque... Xamã e DA são personagens feitos justamente pra pegar. Tipo, desse esses cortes que nem fez no Xamã agora e no DA ali e ficasse o jogo todo assim. Mas você vê que não é possível, porque logo em seguida ele já foi pego em combo. Qualquer vacilozinho, qualquer errozinho ali do retalhador, ele já perdeu muita vida. Então ele não poderia errar nada nessa partida, absolutamente nada. E o PK a mesma coisa. O PK a mesma coisa. Então a dificuldade de se ganhar com essa comp aí é altíssima, altíssima. É totalmente off meta. Será que eles vão mudar de comp na próxima? Você dá a certeza que vai ganhar. Quando a Zafaroni perder eu já pulo pra próxima. E foi finalizado o Zafaroni e Paiter 0 sócio. Isso daqui... Vai fazer a boa? Tá porra. Tô só falando 2x1 ali. Nossa. Nossa. Tá porra. Tirou do... O Drakhan tava com 3 vidas, né? Tivemos aí, né? Tava, tirou 2 vidas de uma e uma vida do outro ainda. Se fosse o 2x1, daí do início eu ganhava, hein? Se o Zafaroni fosse de ninja, eu acho que ainda daria melhor. O Vingador, ele sempre é um problema. Sempre é um problema, cara. É um boneco muito bom. Ah, tem banho. Os caras tão banindo ninja. Mano, os caras tão banindo ninja, velho. Tá na tela. Mas nem todo mundo, né? Tem essa sorte aí. Zero. Zero e PK. Ah, e zero e PK tem uma sinergia um pouco melhor. Começou. Começou. Ih, tá valendo, hein? Depois daqui. A gente vai ter uma área também do Hall da Fama pro jogador. A gente vai criar tudo isso lá no Discord ainda. Tá. Quem não tiver no grupo do Discord do campeonato, onde a gente tem as informações completas e todas as atualizações de PVP, tá tudo lá. O Danz vai mandar aí pra vocês o convite. Quem quiser entrar, fique à vontade, hein? Quem quiser entrar no Discord, fique à vontade. Zafaroni já tá chegando à metade da terceira vida, justo com o Pizer, deve estar muito complicado. PK zero contra Bomber e Vegas. Já tem um controle ótimo de plataforma. Bomber e Vegas tem um ótimo controle. Eu ia falar a mesma coisa que o Blanca falou agora. Tem um ótimo controle de plataforma. Tem um controle de papel de dar dano e de dar suporte também. Então é uma coisa complicada. É o que o Blanca tá falando aí. Já falou. Caralho, os caras estão ganhando, ó. Os caras estão ganhando. Por que que estão ganhando? Porque se você joga safe e aproveita a oportunidade, você vai dar muito dano. Vai dar muito dano. Os caras só tem que manter assim, tá ligado? Não afobar. Os caras não afobar, eles vão chegar, dar muito dano e sair. E aí o Draken vai sendo combado. Nossa. E aí o Draken vai sendo muito castigado. Nossa, cara. Que isso, velho. Tá porra. Mano. Caraca, velho. Ah, me apanhou agora, hein, velho. Nossa, deu outro counter, velho. Cara, se eles manterem a... Se eles manterem a... Hum, quase. Vai matar agora. Matou. Basicamente isso. Tipo, eles têm muito dano. Muito dano. E os caras têm ainda um passando de compra e armadura. Então, tipo, ó. Se eles aproveitarem a brecha que os caras dão. E pra atacar, o Vegas não segura. O Vegas sozinho não segura. É, tá com o lado errado, velho. Também não entendo muito de zero. Às vezes, o personagem é assim mesmo. Calma aí, o Zafron está se afobando ali pra tentar pegar a arma de novo. Mas não é assim que funciona. Tem que ter a brecha, tá ligado? Campo minado. Ganharam a plataforma de cima. Lima vai provocando pra tentar manter, né? O MP deles baixo. Explodiu as bombas. Vamos ver se eles vão avançar. O fighter vai... Eu provocaria também, né? Ficaria ele no canto provocando. Provavelmente ele quer usar o... O impacto ali. Leão de caçador. Nossa, o escudo negro está sendo usado na hora correta, hein? O Lima está... Lâmina espiritual. Conseguiu sair na esquiva o Lima. Uma coisa que é forte contra o escudo negro é na hora que eles usam o escudo negro que você ativa... Ó, vai matar. Os caras tem MP. É pra tem MP, né? Ó, bom. Mas foi salvo, mano. O fighter está jogando muito, cara. Que isso, cara. Salvou daquele jeito. Eles não precisam necessariamente focar a bomba. Tem que focar aqui em vacilar. Tipo, agora é bom, velho. Tá ligado? Ficar no combado. Força perfeita. Ativou o modo Grandark. Vai com o Bando Lilma. Tá sem MP? Tá sem MP. O X-Zuzo eu já percebi que ele tem... O hábito de guardar MP. Ele prefere levar dano... Do que guardar MP. Ou do que perder MP. O que no caso do Vegas faz sentido, porque ele pode recuperar isso com o escudo negro. Tá tentando segurar o máximo que ele pode ali a segunda vida. Foi finalizado o Zaffarone. O fighter está sozinho. O ferrão de caçador. Cara, é só o PK se arriscar menos. Tem que tomar cuidado que ele pode ser finalizado, hein? Vamos ver ali. E... O Zaffarone vai protegendo. O Avatar... Deixar que o Zero se arrisque um pouco mais, tá ligado? Cadê o Zero? Cadê o Zero? Cadê o Zero? Cadê o Zero? Deixar que demora. Que isso, velho. Que demora. É boa. O Drake está muito, muito... Vai cair no Drake! Ah, quase, hein? Quase, hein? Ah, matou. Não vai ganhar do X1, vai? 2X1 contra o Lilma. Não vai ganhar, né? Não vai, não. Não vai, não. Boa, GG. Já gramei. Deixa eu ver aqui. Mercenário. Mercenário e Xamã. É uma comp. Agora o... Agora os caras não tem que caçar assim. Exatamente. Então vai... Quem vacila mais? Então, vou ficar bem equilibrado aí. Opa. Veja. Deixa eu ver se o qualidade está no máximo. Nossa, o Drake já foi castigado muito ali pelo Zaffaroni. Vou colocar a câmera no Lilma aqui pra gente ver ele jogando um pouco de Mercenário. Cara, basicamente, o time que vacilar aí vai levar muito dano. Tipo, vai levar muito dano. Então, assim, é difícil saber quem vai ganhar isso daí. O Mercenário está dando muito dano. Aquele crítico ali machucou um pouco, hein? Virou o começo de partida. Vai combando ali o Lilma. O Drake foi pego. O Lilma vai apostando muito, muito no frente Z. E o 3 Cortes também está rolando, hein? Ataque do Imortal, o Lilma usou MP1. Vai finalizar o Fighter agora, hein? É, nesse ritmo... Caraca, 900, cara. 940 de dano, velho. Por causa do crítico. Meu Deus, velho. Que ridículo isso. É, tipo, quase 30% do HP. Num hit. Eles precisam melhorar esse balanço, velho. Tipo, tirar esses críticos assim. Os caras não fazem burro pra caralho também. Então, esse é o problema do... O Zero tentou ajudar, mas... Difícil, né, cara? De entrar ali no meio de um Mercenário. O crítico, na época que eu jogava... Dava... 180% do dano. Então, era um acréscimo de 80%. E agora eu não sei quanto tá, mas... Mas eu acho que tá mesmo... Não sei se tá a mesma coisa. Porque o dano normal deu 600 de dano. E o crítico deu 940. Então, foi quase 50%. Deve ter reduzido um pouco o dano crítico. Não, mas os caras tão sendo melhor. O Draken, ele tem mais experiência com o Xamã. Então, ele sabe pegar melhor as oportunidades. E o dano do Mercenário tá bem absurdo também, né? Tá bem abusivo. É só, tipo, ele jogar safe... Acertar um chute. Joga safe, acerta um chute. Nem precisa forçar muito ir pra cima. Como, antigamente, o Mercenário não dava esse dano todo, ele tinha que forçar muito pegar esse combi finito. Então, ele tinha aqui pra ser mais vezes. Consequentemente, ele se arriscava mais. Mas agora... Só você dar um chute assim, se pegar... Pegou. Pegar a volta, esperar uma oportunidade. Porque o dano alto compensa muito. É, pro time dos vulgadores ali conseguir virar isso aqui... O cara acerta três críticos nesse chute, já é uma vida ganha. Já é uma vida do cara que você tira. Foi pego o Drake ali no canto, forçou o counter. Tá sozinho ali, os dois que o um. Deu o counter também, o Zaffaroni. E já era. E já era. É... Quem foi... Ah, o time dela era quem ganhou. Até que essas partidas tão rápidas. Antigamente, essas partidas demoravam, mas... Tão muito rápidas essas partidas. Essa daqui, eu não quero saber. Deixa eu ver os comentários, como é que tá. Injustiça com o Feiter. O cara tá construindo a carreira. Eu ia ser, e vocês simplesmente querem destruí-la. Caralho. O Faiper tá me dizendo aqui... Que o Zaffaroni não vai entrar mais, que pode dar vitória. Ah tá, isso daqui é... Já vamos pra próxima, então o Zaffaroni vai jogar agora. Isso daqui é... É pescada, né? Não, se tiver pescada, a gente assiste aqui. É a própria. Ó, o pessoal aqui tá... Tá abrindo uma campanha aqui pro Feiter. Cara, o Banir é um Xamã. Não entendi porque que ele me mandou no privado, mas enfim. O Banir é um Xamã. O que é, Cezar, o Zaffaroni? Toda hora tá jogando de uma classe diferente. Outra hora ele tava jogando de Ninja, outra de Retaliador. Tem que se especializar, velho. Tem que se especializar em... Um, dois ou três aí, no máximo. Tá bom. A não ser que você queira ser bom de tudo, ó. Mas aí... Aí é outra história. Eu dei esse que demora pra começar. Ué? Não teve? Só deixa eu ver aqui se teve ou não. Tá, tem alguma treta aqui com a recuperação de HP, que tá 17. Pode dar a vitória, eu tenho que sentar. Então não teve repescagem. Ranky Hunter versus Rocket pra quê? Isso daqui é repescagem? Ah não, eles ganharam repescagem e voltaram pro jogo, tá? Então isso daqui já é... Deve ser semifinal. Peraí, só teve dois jogos na fase 2? Eu assisti certo? Não assisti certo, né? É, assisti certo. Só teve dois jogos na fase 2. Então já começa aqui. Deixa eu dar uma volta. Não, tava certo ali. Então bora lá. Deixa eu dar uma olhada nos comps. Rona, que eu não sei qual a classe. E... É, não sei qual a classe. Contra Xamã e Lyre. É, basicamente. O Xamã defende a Lyre, a Lyre atira. Enquanto você tem... Vai ter muito trabalho aqui. Tem que tankar, ó. Na K, cara? O suíto já foi pego ali, hein. Ativou o sistema de queda. Não precisa... Tá, eu entendi a ideia do... 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 Deia pra caçar. Deia é um ótimo personagem pra caçar. Mas por que é a K? Porque assim... A ideia de você usar um caçador no time é você abrir espaço pro caçador jogar. E como é que você abre espaço pro caçador jogar? É... Você... Tira o Xamã de jogo e vez ou outra atrapalha a Mari. É basicamente isso. Você fica atrapalhando... Você fica atrapalhando a Lyre e fica atirando o Xamã de jogo. É, tá dando certo. É. Tá dando certo. Tipo... É. É isso aí, tá dando certo. Ah, é porque o... O DA ele tá pegando muito fácil. Tipo, nessa que o Xamã brincou um pouquinho com a K ali. O DA tirou metade da Lyre. Então, tipo, tá compensando, tá ligado? Eu não acho que o AK ainda é uma boa opção aí. Por exemplo... Tecnomaga aí... Pô... Destruiria a comp deles. Porque Tecnomaga zoneia o mapa. A Lyre não tem muito pra onde fugir. E, ao mesmo tempo, ela fica barrando o Xamã e a Lyre ao mesmo tempo. E aí é só o DA pegar. Mas... Esse pouco tempo que o AK tá atrapalhando o Xamã, o DA tá fazendo a festa. Então... Podia ser qualquer personagem ali no lugar do AK. Podia ser qualquer personagem. Ah, tem essa vantagem, né? Ele dá block no... No Xamã. Ah, e tem o... 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 O raio também. Então não é de tudo mal. Não é de tudo mal. Tava falando um pouquinho de besteira aqui, mas... Mesmo assim, eu ainda... Ainda tem personagens melhores. É, mas se o cara não sabe outros personagens pra fazer essa função... O AK... O AK tá bom, então. O AK serve. Ah, cara. Isso daqui, você... As partidas ficam muito rápidas. As partidas tão muito rápidas aqui, eu tô achando, pelo menos. Tipo, as partidas demoravam mais antes. Foi finalizado o Swift. Pouquíssima vida é o Panic ali também. E vai ser finalizado o Swift. É, isso já acabou. Cara, tá muito rápido as partidas, velho. Não... Eu sei... Eu sei que o Grand Chase Classic, ele teve alguns balances assim, mas... Isso daqui tá muito rápido, né? Vamos lá. O que que mudou aqui? AK e Bomber contra... Xamã e Bomber. É... Cada vez com coisa... O cara vai usar o AK pra zonear, o Xamã pra zonear e vence quem acerta mais. O time do Xamã, na minha visão, tá melhor? Mas, mas é só uma questão de time, né? A gente quer dizer também... Se o cara for bom, ele compensa as diferenças. Cycling, como eu disse, tá jogando bem defensivo. Tá apostando na parte defensiva mesmo. Tentando segurar a plataforma, mantendo o Xamã longe da arme. Matahari que já perdeu uma boa quantidade de HP. Vai ser um combado de novo. Conseguiu sair. Cara, o que eu tô achando é que o time do AK... Vou chamar de time do AK, de time do Xamã. Fica mais fácil. É... O time do AK, ele tá jogando muito mais... Com muito mais sinergia. Eles tão se ajudando mais. Enquanto o time do Xamã, eles tão jogando mais separados. A primeira vida. Ó, tipo essa aí, que a Bomba foi pra cima sozinha. O Xamã ficou pra trás ali, se ficou recuperando. Tá protegendo, vai sendo pego. Esse é um dos poucos momentos que esse time tem sinergia. Tipo, agora que o Xamã resolveu ir pra cima junto. Mas, por coincidência, deu certo. Tipo, o que a Bomba fez, tá ligado? Mas poderia ter não ter dado. Ela poderia estar lá apanhando enquanto o Xamã estivesse atrás. E tá, né? Agora, tá com... Perdendo a segunda vida já. Cara, eles precisam ver o movimento um do outro e agir em cordância. Eles não tão fazendo isso. Tá, vamos lá. Tive que fazer um corte aqui, a pediu no... No vídeo. Né? Só vamos lá. Tá, então voltando aqui. A gente tem Xamã e Bomber contra Akai Bomber. Time do Xamã e time do Akai. Eu, particularmente... Eu, particularmente, prefiro o time de Xamã e Bomber. Só que é aquela coisa, né? Não basta você fazer uma comp boa. Tem que jogar bem também. Então, vai depender de cada um, tá? O Xamã tem essa vantagem ainda. Ele pega muito fácil. Por enquanto, o Xamã e a Bomber estão jogando muito separado. Tá, naquele momento ali era pra Bomber estar metendo bomba em cima do Xamã. A bomba do Xamã, no caso, né? Tá dando bomba em cima dele pra dar follow-up, mas não aconteceu. Ó, ó onde o Xamã tá, onde a Bomba tá. Tão muito separados. Por enquanto, eles tão, tecnicamente, ganhando, né? Mas o Sol acabou de descer. Não. Tá prendendo muito, né? Tá prendendo muito, né? Tá, tá. Tá fazendo a boa. Seu Xamã acabou de morrer. Tá, então tão perdendo. É, sei lá, né? Tipo, tão jogando muito separado. A comp tá boa, mas... Parece que não tem sinergia. Tá vendo? A Bomba, ela foi sozinha, enquanto o Xamã tava recuperando MP. E o Xamã não seguiu. E o Xamã não seguiu. Acabou que deu certo, tá ligado? Mas se não tivesse dado certo. Nossa, mas o Swift foi adulterado ali. Nossa, o Swift perdeu muito o HP, cara. Não sei por que que o Switch caiu da plataforma. O Swift tá sendo derrubado, tá com pouco HP. Há um problema aí. Eu não sei por que se o... O Xamã, ele foi por baixo. Se a Bomba tava por cima. O que é que isso implica? Quando o Xamã vai por baixo, sozinho. Ele vai lidar contra a outra Bomba. Porque a Bomba tá numa posição favorável, né? A Bomba adversária. E aí, os cara tem... É... Passe livre pra ruxar por cima. E ir pra cima do Swift, entendeu? Então, pro Xamã ter feito aquela jogada ali, ele teria que ter ido por cima e zoneado por cima. É, o VR ter ido por baixo. O Xamã aí jogando com uma certa facilidade até, né? Tão com bastante HP. A equipe do Rocket pra quem não tá com essa jogada. Tá faltando sinergia, tipo. Eles não tão jogando junto. Hum, isso foi bom. Isso foi bom. Isso foi bom. Rapaz, estamos chegando aos grandes finais da partida. Swift com muito pouco HP, vai ser finalizado. E... Tá lá. É, já foi. Eu senti falta de sinergia. Senti muita falta de sinergia. A primeira finalista do campeonato. Eu falei, tipo... Tem que jogar bem a comp também, né? O... O time do AK jogou muito, muito mais junto. Jogou o combo muito mais certo e tal. Isso funcionou melhor. E o time do Xamã... Jogou muito separado. Jogou muito separado. Não aproveitaram as oportunidades e tal. Não deu cor ver um pro outro. Acabou apanhando mais. E é isso. Agora a gente vai para a segunda partida... Da... Semifinal. Então ele tem aqui os Otários Islâmicos contra Drakken Rey. Então vamos lá. O que é que a gente vai ter aqui? Tranquilo. Não é passando de ban, porque você não está alterando nada do jogo. E quem quiser utilizar aí é só assistir o vídeo lá. Belezinha? Onde é? Onde é? A gente vai ter... O xixi é fofo, né? É cenário AK. Que a gente já teve na primeira fase. Quem assistiu. O que é que tá ok? Então vamos para a guerra. É cenário AK contra Rolly e DA. É, são duas comps que elas têm sinergia. Mas os caras têm que saber jogar, tá ligado? São comps que os caras precisam de noção de jogo pra botar pra funcionar. Então vem ser o melhor aqui. Deixa eu pular já. Por mais que eu vejo do Teja 1080p, a qualidade da S30 tá 720. Então se você estiver bem embaçado é por isso aí. É, o time da... Eu vou chamar de time da Rolly e time do AK. Mais fácil. O time da Rolly é um time que tipo, depois que pega, eles tentam dar o máximo de dano possível. Com o dano do DA. Então, principalmente no início, que o time inimigo não tem muito recurso. Vale muito a pena ter feito aquela estratégia ali. Agora ainda tá forte. Agora eu lembro que teve um momento que tava muito forte. Bom, AK e mercenário conseguem ganhar? Conseguem. Porque os caras não tem muito quem... Quem bater, na verdade. Eles tão conseguindo, mas não era pra tá conseguindo com tanta facilidade assim, não. Por quê? Porque você tem um AK que ele tem bloque e ele tem... Eu acho, eu ainda não vi qual maldição ele tá usando. Mas nesse caso, a maldição... De... Ah não, é maldição no mesmo nome. O encantamento de maldição... É mais útil... Ah, ele tá usando maldição mesmo. É mais útil porque os caras lá só dá ZZZ, né? Rolly e DAFZZ. Olha as músicas que passam na live do bunker. E aí, tipo, é pra cá, tá... Tá dando esse dissuplo nos caras. Tipo, ele dá a maldição, ele tem o bloque, ele tem o Herodon. Então, sempre que os caras for pra cima é pra eles estarem sofrendo um pouco mais. Na verdade, eles têm. O mercenário dá muito dano rápido. Já vai sendo combado ali o Drake. Errou o combo. Ó, se eles conseguirem jogar safe, tipo... Tirando... Evitando que os caras cheguem perto. Vai acontecer isso daí, ó. Uma hora vai acontecer isso daí. O mercenário... Agora, pelo que eu tô observando nos campers, ele tá servindo pra isso, tá ligado? Tipo, dá um burst damage e assim... Do nada. Do nada. Então, se os caras vacilar, eles levam, tipo, dois chutes do mercenário e 1k de HP, pô. Então, filho... Em contrapartida, por mais que o dano do D.A. seja mais consistente, não adianta se ele não conseguir pegar, né? Isso foi uma boa escolha, hein? Foi uma ótima escolha. Defesa mágica tá fraca, não tá com pressão tanto usar, não. O pessoal tá falando que defesa mágica tá fraca, mas sinceramente, eu não acho, não. Equaram um pouco. O Lilma já tá chegando no final da segunda vida. Foi finalizado o Budweiser. Ainda mais quando você coloca a defesa pra mercenário. Esse primeiro hit, segundo hit, ainda tendo super armadura do escudo, faz toda a diferença. Porque ele vai lá e dá o chute. E aí ele cumpre a função dele. Ó, é isso aí que é pra acontecer, tá ligado? Tipo, não é pra eles estarem conseguindo focar alguém. Ou não é pra o time da Holly tá conseguindo focar alguém. Ah, o Draken já vai entregar aí. Ó, o chute. Então assim, eu tô achando o mercenário muito forte, muito forte. Se você souber jogar de mercenário, se movimentando. E sabendo jogar passivo e agressivo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo mesmo, porque você tem que fazer duas coisas. No momento que você for agressivo, tu vai dar muito dano. Porque você vai aproveitar a oportunidade certa. Qualquer chutezinho aí, já era. Aí. Aí nem usa a primeira skill. Será que vai virar? Dá uma cataviva ainda. Então vamos lá, vai ser o que agora. Xamã e DA. Contra a Kaida? Eu acho que a comp de Xamã e DA é mais forte. Porque o Xamã tá muito forte. Ele, ele... Cumpre a função de defender, cumpre a função de atacar, cumpre a função de zonhar. E ainda tem Totem de HP. Se bem que o pessoal não tá usando Totem de HP, eu não sei porquê. Tá bom, bora. Começou. Tá valendo, hein? Uma vantagem de ter o Xamã aí, é que o Xamã e o Mercenário, eles podem forçar mais agressividade. E forçar mais agressividade com essa comp aí, isso significa que dá muito dano. Será que o Totem de HP tá banhido no campo? Assim, por mais que seja o ideal do AK e do Mercenário, jogar... Saber jogar defensivo, como é que os caras vão se defender de Xamã e Mercenário, velho? O Xamã, ele consegue pegar muito fácil, tanto o Mercenário quanto o AK. O Draken vai sendo combado. O Johnny chegando no final da sua primeira vida também, foi finalizado com a semente do seu Sérgio novamente. O Dubai sozinho, utilizou o Block, vai sendo combado novamente, o Johnny chegou pra ajudar. O Mercenário, ele tem mais uma lista pra usar a primeira skill do que o do Jones, já percebi isso. O Jones, ele não usa muito a primeira skill, não tem do porquê. Você vê que quando ele consegue abusar da primeira skill, ele usa. Isso faz muita diferença, porque o Mercenário que usa melhor a primeira skill, sai na vantagem, geralmente. Eu acho que se ele jogar contra essa compa de novo aí, eu acho melhor o Wood colocar uma classe mais ofensiva, viu? Ele vai ser igual. Por exemplo, o que é uma gladiadora? Essa. Gladiadora? É, então, eu não sei do que que ele joga, mas se eu fosse optar aqui, poderia ser um Xamã, poderia ser um Inquisidor. Até a própria gladiadora, acho que seria boa, né? Porque dá uma vantagem no Mercenário, né? Tá doido, a gladiadora ia ser derretida aí. Eu disse agora que vai sendo punido, provavelmente vão optar por trocar a comp, ou banir o Xamã novamente, porque o Xamã fez muita diferença, né? Eu disse Xamã, né? Ô time aí, do... 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 Rapaz, o único jeito dos caras de Akai e Mercenário ganharem isso daqui, seria se porventura eles conseguissem jogar solo e se proteger no mesmo tempo. Tipo, não deixar os caras bater. Ô, o Lilma tá jogando melhor de Mercenário que de Vingador, cara. Reparou? Pessoal, ele vai ganhando com fome aí a equipe do 3, hein? Exatamente. O Xamã faz muita diferença, cara. O Xamã tá muito forte. E o mais legal é que assim, por mais que o Xamã esteja forte, antigamente era um incômodo por causa da semente, né? E aí, o Xamã forte de antigamente era muito mais chato. E aí, esse daqui. Dá um propósito, ó. Certo. E o Goodby entrou de novo de defensor. Vai ser a revanche aí, então, pro time do Drake e Rei. Mesmo a comp, mesmo as classes. Cara, eu não sei porquê eles baniram o Bomber aqui, véi. Cara, não sei porquê eles baniram o Bomber. Peraí, com a mesma classe. Isso daqui, tipo, eles tão pedindo pra perder, véi. Tão muito pedindo pra perder isso daqui. Porque mesmo se os caras fossem, sei lá, de Bomber Lire, a comp de DA com role até que te dá conta, eu acho. Você tão um papel. Porque pensa comigo, se você tá com o Vingador, se você entrar pra bater em alguém e você erra, você tá morto, cara. Então ele exige bastante do jogo. Isso aí? Eu erro. Começou. Ih, tá valendo, hein? Um a um, quem ganhar, ganhou. Eu acho que esse cara teria mais chance de ganhar ainda, se, sei lá, fosse mercenário e Bomber. Porque a K é uma coisa que quebra role e quebra DA ao mesmo tempo, por conta do bloco e por conta da maldição. Então não faz muito sentido bloquear a Bomber aí. Se não me engano, quem joga de Bomber é o Jones até, então não seria nem o Goodbye, eu acho, né? Porque numa que eles jogaram foi o Jones de Bomber e o Goodbye de Lire. Agora eles querem repetir a primeira match, não vejo vantagem, não. O Jones errou o giro, o Draken. A partida volta tá estabilizada. Herudon duplo vai curando um pouco, o Draken provavelmente já deve dar pra usar ali o... O Lilma vai ser... Eita, Lilma, finalizado. Nossa, do céu. Porque assim, tipo... Você percebe que os caras só precisam de uma oportunidade pra dar muita... Na verdade, as duas comps os caras precisam de uma oportunidade pra dar muito dano. Só que essa oportunidade pro time da Holly, ela não existe por causa do AK. Diferente do time do AK. O time do AK ali, essa oportunidade existe. Então eles perderam ali no BAM, velho. 100%. Eu não acho que eles ganham isso daqui. É, mas já tá pra morrer. Selei muito errado, conseguiu sair, finalizado pelo Draken. Jones também no fatal, finalizado. São dele, isso. O Draken vai sendo derrubado com facilidade. O Jones tá com muito foco no Draken. Dá uma olhadinha só pra você ver. A hora que ele ouve a Holly girando, ele já vai pra cima. Dilma tá procurando alternativas, tá difícil pra ele. Cara, são dois personagens que usam muito cima Z. O Dra faz o que nessa compa? É, eu costumo dizer nas lives que eu jogo que o mercenário consegue bater sem bater. Ele meio que tem um ghost hit esquisito e isso é muito complicado pro moleque que é me Lee. E aí tem a Holly que ainda usa paladino. Então, tipo, o cara nem tá girando. Ligada famosa, ligada de impacto do menino. O Woodby não acertou ninguém. O Lee um ataque muito foco ao HP. Vai ter que apostar na invisibilidade. Conseguiu acertar ali. Usou o bloco muito bem o Woodby. Olha o Draken, meu amigo, o Draken. O Draken foi salvo ali. Pelo divino, viu? Já dava pra ter usado esse erudão perto, hein. Mas apesar de tudo, tá bem equilibrado. Mas é aquele equilíbrio que sempre a outra tá na vontade, né, sabe? Não quer morrer também, não? Não quer morrer, não, amigão. Hoje, não. Ativou o Erudon, fazendo aquela curinha de leve. E o cara não quer morrer, né? Tá morrendo. Olha sozinha por alguns segundos. Porém, complicado também. Foi finalizado o outro. Aí foi bad. O Woodby com pouquíssimo HP também. Ativou o Erudon, já vai curando um pouquinho. Já deve estar com o MP. Deve estar pronto pra aquele skill, hein. Eu tô com a impressão que o Draken vai entregar, cara. Olha lá. Tenho quase certeza. O menino, o Draken, ativou ali o Gloria e vai ser no combate do Lee. Ó. Ó. Meu amigo, olha só o... Nossa, caiu pelo exaustão. O Jones agora tem que tomar cuidado, tá sozinho por alguns segundos. O Woodby nasceu, tem que tomar cuidado também pra não tomar um delay com o Lotus. Vixe, primeira skill ali, filho. Olha só o Jones. O Jones e o Draken em pouquíssimo HP. Provavelmente vão investir dano nele agora, hein. Usou o Gloria o Draken. Partida muito acirrada. Qualquer deslize pode causar... Nossa, bem que o Jones tá quase morrendo também. É, tem uma chance do... Nossa, critou ainda, cara. Isso é louco. O crítico disso daí é muito ridículo. É, meu palpite estava certo, né? E acabou a armadura, hein? Eu acho, não sei. É, estava certo. Entregou. Mas você vê que o comp do AK, ou do AK não, do DA, os caras não conseguiram encaixar um burst damage uma única vez. Um burst damage que eu digo, tipo, muito dano em pouco tempo, tá ligado? Diferente do time do AK. Eles deram dano mais a longo prazo, o que não é o... O forte da composição deles. O forte da composição do... Das duas composições daqui é muito dano em pouco tempo. E o time do DA não conseguiu fazer isso. Porque você tem um mercenário que fica dando uma se mazer. Um falando de um lado pro outro, e você tem um AK ali que fica dando uma maldição. Fica dando uma se mazer também, essas coisas. Aqui é o que? É final? Ah não, isso daqui é semifinal. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Ah não, isso daqui é final sim. Tá, então vamos lá. Essa semifinal, ela demora mais um pouquinho, né? Ah não. Tá. Então vamos lá. Guardião e mercenário contra Bomber e AK. Deixa eu te falar uma coisa. Bomber, ou... É... Guardião e mercenário? É, pô. Wing. Guardião e mercenário não é uma comp boa. Mas a Kai Bomber não é uma comp boa contra o Guardião e o Mercenário. O que que acontece? A Guardiã, ela é uma personagem que vai ficar pokeando, certo? O que? Você precisa de alguém pra caçar ela. Você tendo alguém pra caçar, o Mercenário não é um bom personagem pra defender. Ele consegue defender, ele consegue defender, mas ele não é um dos melhores passagens pra isso. Até ele conseguir defender, a Lairi vai levar muito dano. Só que quem que vai caçar? O AK. E o AK vai ficar sendo parado. O AK é lento pra caçar, querendo ou não. Ele vai ficar sendo parado pela Lairi o tempo inteiro e vai também ser parado pelo Mercenário. E a Bomber vai fazer o que nessa função? A Bomber, ela tinha a função de dar suporte pro AK era caçar. Na teoria. Só que o Mercenário é o suporte da comp da Lairi. E aí, quando as comps são assim, sempre acontece uma briga de suporte contra suporte. O que é que tem que acontecer? Você tem uma Lairi de um lado e você tem um caçador de outro. O outro personagem é o suporte de cada time. O suporte de cada time atrapalha um ao outro. E o melhor suporte, além de atrapalhar o outro suporte, ainda consegue atrapalhar o outro personagem. Então, o suporte... Se ele estiver jogando contra a Lairi e suporte, ele vai atrapalhar o suporte e vai atrapalhar a Lairi. Se ele estiver jogando contra o suporte e caçador, ele vai atrapalhar o suporte e vai atrapalhar o caçador. O melhor suporte, ele consegue fazer essas duas coisas. É o cara que vai conseguir fazer essas duas coisas. Então, o que você vê aí? O Johnny está ganhando a briga de suporte. Porque ele está dando mais dano na bomba. O sol está conseguindo ser muito punido. O meu nome está muito equilibrado por enquanto. Mas, no início, pelo menos, o Jones estava ganhando a vantagem porque ele também estava conseguindo atrapalhar o AK. Então, ele estava ganhando a briga de suporte e atrapalhando o AK ao mesmo tempo. Então, ele estava sendo o melhor. Tipo, agora os caras conseguem equilibrar e levou uma bomba ali e tal. O AK e a Lairi estão com a mesma vida. Mas, eu não acho que ele vai conseguir manter, não. Eu acho que o Jones vai conseguir ganhar vantagem. Eu acho, né? Posso estar errado. Faltou uma Otto ali. Otto? Daí. Boa. Essa gameplay... É bem familiar. Enfim. Tecnicamente, o Jones ainda está ganhando a briga de suporte. É porque ele está com mais vida que o suporte de adversário. Ai, porra. Essa daí foi... Essa daí foi boa. Olha o dano que ele deu no caçador adversário. Então, é basicamente isso. O que a bomba tem que fazer? Ela tem que... Se ela não estiver ganhando a briga de suporte, como é o caso, ela não estava ganhando, ela, pelo menos, tem que conseguir atrapalhar mais a Lairi do adversário para o AK. E aí, o AK ganha a briga ali de caça-ratos, né? E ainda tomou um agarrão. Agora o Budbaix está sozinho, hein? Um pouquinho importante é um dos dois ganhar, na verdade. Conseguiu sair, meu amigo. E foi finalizado, hein? O time do Ranky Hunters por pouco ali na frente. Conseguiram virar um pouco a partida. Eu até poderia dizer que o time da bomba está ganhando, mas não está, porque olha a vida. Se a bomba é perder aí, que é mais fácil a bomba é morrer, o AK não ganha 2x1. Não ganha 2x1 mesmo. E vai ser no culpado, o AK não ganha 2x1 ali para o Cypher, hein? Não dá. Estava com pouca vida já. Se a bomba é perder aí, que não está ganhando a briga de suporte, o ideal é ela tentar ignorar, tentar desviar do mercenário o máximo possível e atrapalhar a Lair o máximo possível. Só que é meio difícil, na real, né? Porque ela vai levar a flecha ali da Lair e tal. Acho essa comp meio ruim. Vai optar esse daqui a dia, né? Cadê, cadê? Bora. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Azinha AK contra a Lair e o Bomber. Agora eles têm um caçador e agora o AK vai ser o suporte, né? Pois aí eu recomendo que joguem juntos para sempre. Agora a comp ficou melhor. A comp ficou melhor. Tem que caçar, mas não pode afobar, né? Novamente, quem é o suporte da Lair é a Bomber. Deus me livre de jogar com o Chip, é. A Bomber tem que dar o suporte para a Lair, então a Bomber tem que dar o suporte para a Lair. Ela tem que ter linha de visão da Lair para dar cascata, essas coisas. O AK tem a função tanto de atrapalhar a Bomber, quanto de vez ou outra atrapalhar a Lair. Não é a função exatamente do AK ficar na Lair. Na verdade, eu acho que isso até atrapalha o Azinho. Mas se ele conseguir impedir a Lair de jogar, já deixa o Azinho conseguir caçar a Lair de boa. Já deu o chute Marcelo ali. O choque arcano saiu pela culatra. Ih, bugou? Não, bugou. Tá, vamos lá. Eu acho que esse bug aí para o time do Azinho deu bom, porque eles começaram apanhando. Ele tem uma chance de começar acertando agora. Vamos lá. Esse tipo de Erudon aí é muito bom, porque tu usa Erudon na cara dos caras, aí os caras não conseguem te dar hit, e você tá no meio deles. Eu jurava que ia ser tiro certeiro ali. Esse Azinho, ele caça assim super maduro, né? Jones tá jogando meio livre, eu acho, viu? Ou é o cooldown que... Que tá diferente. Vai tomando com muito dano ali o Sol. Esse combi do Zezé da Arqueira, cara. Tem gente que fala que a Arqueira é fraca, foi nerfada, porque não tem a Iguan, mas o combi do Zezé dá mais dano. Então, elas por elas. Não sei o que o Banco do Sul é verdade. Finalzinho da primeira vida, hein? Junto com o Sol. Tá tecnicamente equilibrado, né? Hum... Boa. A Cá jogou bem ali. Ó, louco. A bomba é de bro legal ali. Mas tá equilibrado ali. Tá muito equilibrado. Conseguiu eletrocristar o Jones. Encantamento de arma. O Budweiss vai correndo, vai tentando sair. Tá sendo muito caçado. Muna mágica, belo agarrão ali do menino Budweiss. Chute, Marcelo. Usou o curar. Ele tava longe. O Cypher nasceu agora. Continua mantendo pressão no Budweiss. Agora os dois tão indo da dele. Cara, só vale a pena ir na Lari se... Se eles virem... Nossa, daí pode virar o jogo, velho. A sorte é que a Lari tá com pouca vida. E aí meio que dá pra compensar isso daí. Só vale a pena ir na Lari agora se... Se a Bomber não tiver dando cover pra Lari. Ó, aí, tipo aí. Você percebe que novamente... A Lari e a Bomber tão cometendo o mesmo erro da primeira fase. Que é jogar muito separado. Tipo, a Bomber tava de um lado e a Lari tava do outro. Isso daí não existe. Se a Bomber tá do lado e a Lari tá do outro, vai os dois na Lari, entendeu? Não tem por que ir atrapalhar a Bomber. Mas se a Bomber tá dando cover pra Lari. Aí a ideia é justamente atrapalhar a Bomber. E ir pra outro caça a Lari. Nossa, levar um ZZ desse é muito... Muito triste. Pô, esses caras não sabem da defesa em flecha não, é? Porra, os caras levam cada flecha aqui. Será que é só apertar pro lado? Pai que os caras ficavam me chamando de magro porque eu defendia flecha ainda, velho. Não é possível que seja tão difícil defender flecha não. Tomou o Gastox pro Cyphling, meu amigo. O Cyphling vai ser finalizado. Jones e Cyphling no canto. GG! Nossa, mas tá pra ganhar 2x1 aí, na real. Será? Deixa eu ver aqui. Não vai, né? Não foi. Então é isso. GG. Tem bad ali, na real. Deixa eu ver o que aconteceu ali, de novo. GG, rapazinho. Estão indo na Lari. Finalizado o Jones. Agora é o Chegando do Menino Goodby. Metade do HP. Aqui, ó. Belo o greve ali do Menino Goodby. Tomou o Gastox pro Cyphling, meu amigo. Nossa, ele deu o Escudo Mágico no Gastox pro Cyphling, velho. Jones e Cyphling no canto. GG! Ele deu o Escudo Mágico no Gastox pro Cyphling. Foi isso? Metade do HP. Belo o greve ali do Menino Goodby. É, ele deu o Escudo Mágico. Ele deu o Escudo Mágico no Gastox, cara. Tipo, se ele não tivesse dado o Escudo Mágico, se ele tivesse dado o primeiro skill ou o segundo skill, eu tenho quase certeza que ele levaria esse jogo. Tipo, é... Ele estava conseguindo ganhar vantagem, eles só perderam vantagem por causa do tiro certeiro, que fez diferença no final do jogo. Mas... Você vê que a vantagem já estava sendo recuperada, ó. Então... Matematicamente, né? A Lery ia morrer primeiro ainda. Tomou o Gastox pro Cyphling, meu amigo. Cyphling, você pode... Aí... GG. Então é isso. E o Cyphling joga de longe, velho. Então o time que ganhou aqui foi o Atalhos Islâmicos. Nossos campeões aí da Arena de Yernas 2022. Falar um pouco aqui, ó. O Jones, ele nem ia jogar, tia. Ele nem ia jogar. Ele... Então é isso aí, rapaziada. Espero que tenham gostado. Quem tiver... Sei lá, alguma sugestão de... De vida aí pra eu reagir. Eu tô querendo mais reagir do que jogar esse jogo. Então o ouvido vai ficando por aqui. E é isso. Valeu, valeu.